Um dia abençoado para você que me ouve agora, que a paz do Nosso Senhor invada o seu coração, que as suas bênçãos sejam derramadas sobre você, sobre sua família e sobre todos que precisam dele. Hoje é sexta-feira, 24 de abril de 2020, e até aqui o Senhor nos ajudou, e Ele quer te ajudar mais. Basta você acreditar e se entregar de coração e alma à presença do Pai. Relaxe os seus ombros, a sua mente e respire levemente. Eleve os seus pensamentos mais íntimos para a glória de Deus. Pai, que vives e governas os céus, deixa teu reino vir até a terra e estabelecer-se em mim. Não existe medo, nem ansiedade e nem pânico no céu. Estabelece teu reino no meu coração, Senhor, para que eu possa caminhar em paz, com confiança e força. Abraça os olhos do meu coração, para ver tudo o que tens para mim. Mostra-me como já fui abençoado ou abençoada com toda a bênção espiritual dos céus. Ajuda-me a receber tudo o que tens preparado para mim, pois eu te amo, meu Senhor. Não há necessidade de estresse ou preocupação. Tu me fornecerás tudo de que eu preciso na vida, eu creio, para minha paz e para minha proteção. Eu confio em ti, Pai, acima de tudo. Eu sou teu filho, tua filha. Tu és o meu pai. Ó Deus, tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei. A minha alma tem sede de ti. A minha carne te deseja muito em uma terra seca e cansada, onde não há água, para ver a tua força e a tua glória, como te vi no santuário. Porque a tua benignidade é melhor do que a vida. Os meus lábios te louvarão. Assim, eu te bendirei enquanto viver. Em teu nome levantarei as minhas mãos. A minha alma se fartará, como de tutano e de gordura, e a minha boca te louvará com alegres lábios. Quando me lembrar de ti na minha cama e meditar em ti nas vigílias da noite, porque tu tens sido o meu auxílio. Então, a sombra das tuas asas me regozijarei. A minha alma te segue de perto. A tua destra me sustenta. Mas aqueles que procuram a minha alma para a destruir irão para as profundezas da terra. Cairão a espada. Serão uma ração para as raposas. Mas o rei se regozijará em Deus. Qualquer que por ele jurasse gloriará. Porque se taparão as bocas dos que falam a mentira. Vamos ficar em silêncio. Deixe o seu coração aberto. Ele sabe de tudo que se passa no seu coração, na sua mente, todas as suas preocupações e as suas ansiedades. Ore você e ele. Ele está aqui nesse momento. Está disposto a te ouvir e te ajudar. Amados, Deus está aqui nesse momento. Sintam a presença dele acalmando a sua mente, a sua respiração, o seu coração. Você não está mais só. Creia. Ele está nos envolvendo com o seu amor, com a sua paz e com a sua luz. Agradecemos, Senhor, por esses minutos em que nos dedicamos a contemplar a sua misericórdia em nossas vidas. Agradecemos por essa semana que termina com essa campanha para a ansiedade. A cada dia temos a certeza que o Senhor guia os nossos caminhos. A calmaria, o refrigério, a confiança está se instalando em nosso corpo, em nossa mente e nada mais será igual a antes. Pois eu creio, eu creio em um Pai que é o Deus do impossível. Terminamos essa campanha hoje. Obrigada, meu Pai, por ter começado a tua obra em minha vida. E eu completarei esse trabalho com fé. Vou te ouvir com meu coração, pois estás constantemente pregando a Pai sobre mim. Tu tens a palavra da vida. Pai, vive em mim e através de mim eu coloco toda a minha fé. Por Cristo nosso Senhor. Abraços de luz e que Deus nos abençoe. Amém. 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 Amém.